Olá pessoal, eu sou Marcelo Prata, esse rapaz que está trabalhando aí é o Antônio Carlos. Nós estamos no semiárido do Sérgio Pano, precisamente na Agrofloresta Paibiru e estamos aqui mais uma vez no canal para deixar vocês atualizados em relação à construção do terceiro tanque da Agrofloresta. Estamos na segunda etapa do sistema agroflorestal e a construção desse tanque aqui tem como objetivo ampliar o plantio, principalmente dos umbuzeiros. Então vai ser mais um sistema de captação de água da Agrofloresta, o que é prioritário o sistema agroflorestal no semiárido. Então pessoal, é o seguinte, a gente está conseguindo tirar lagedos grandes, como esse aqui por exemplo, são pedaços grandes de lagedo. E por que está saindo assim grande? Porque a gente, antes de fazer a retirada dessa parte do meio do tanque, do centro do tanque, a gente corta com alavanca, com picareta, a borda dele. Então, viemos aqui um dia que não foi registrado, não fizemos vídeo, e cortamos mais ou menos um palmo por aqui, ó. Essa parte mais clara aqui, mais acinzentada, foi feita na última vez que viemos e não registramos o vídeo. Então cortamos de um ponto a outro com alavanca, com picareta, e aí fomos quebrando essas pedras aqui. E agora fica mais fácil, porque solta o meio. Aí a gente consegue tirar grandes placas. Aqui mesmo, se a gente bater a ferramenta aqui, ó, picareta, sai essa pedra toda aqui. Ela se desprende. Então é muito bom que faça esse trabalho lento primeiro, com alavanca, cortando, 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 com a picareta também, em alguns momentos você pode trabalhar com ela também, para depois tirar o meio, que aí tira muita coisa. E essas pedras, a gente já pode utilizar esses lagedos, a gente já pode utilizar na construção de muretas. Como aqui é declive, a gente vai criando as muretas, para evitar a perda de solo. Ajuda também na filtração da água. Então, pessoal, resumindo, é isso aqui, ó. Olha só o tamanho dos lagedos. Grandes. Olha só. São grandes. E assim, cortando as extremidades, a gente consegue adiantar muito mais o serviço. Consegue aproveitar os lagedos inteiros, para fazer nossas muretas com pedra no sistema. Só que beleza. Como nós estamos conseguindo aprofundar. Então, estamos tirando essas placas, que já estão sendo colocadas, enquanto um vai fazendo o serviço, outro vai fazendo o outro, um vai cavando, outro vai, no caso, quebrando as lajes, né? Outro vai levando as pedras e montando a mureta. E a gente vai avançando. Agora, na sequência, nós vamos mexer aqui, nessa extremidade aqui, para soltar este lado e tentar tirar estes blocos aqui. E aí Então, pessoal, já está anoitecendo. Deve ser aproximadamente 17,30. Fora que os dois estão assim, encharcados, de suor. Nós vamos parar e vamos apresentar para vocês o que foi adiantado hoje no tanque. Beleza? Está aqui o resultado do trabalho. Então, nós viemos mexendo por aqui, nessa parte. Arrastamos esse material, aprofundamos ali e mexemos também nessa parte de cá, que é o fundo do tanque, que é o fundo do tanque. E estamos indo nessa profundidade. Isso é muito bom. Quando se trata de laje, o resultado é muito bom. Então, provavelmente, na próxima vez que viermos aqui, a gente tira esse, essa placa aí, gigante. E vamos em frente, nesse trabalho maravilhoso. Como vocês podem perceber aqui, que a chama, que a gente chama, é a estrutura que a gente cria para direcionar água para o tanque. A chama está funcionando. Está descendo água por aqui. Porque a chuva está pouca ainda, não está forte. Mas, mostra aqui, isso aqui, vou subir aqui para vocês verem. Essa estrutura aqui está dando certo. Está funcionando. Está direcionando a água para cá. Então, é... O sistema é esse. É adiantar. Da mesma forma, tem outra chama ali. E... O que é que nós estamos fazendo com as pedras, os lajes que estamos tirando daqui? Estamos colocando nessa parte aqui. É... Nós não temos a intenção de dispensar esses lajeiros. A gente utiliza eles no sistema. E assim, a agrofloresta vai tendo cada vez mais processos favoráveis à fixação do solo, à fixação da matéria orgânica, das folhas, dos galhos secos e também infiltração de água. Conforme fomos tirando mais lajeiros, a gente vai seguir, continuar colocando aqui entre essas duas linhas. Vai seguir aí. E assim vai. Da mesma forma, é... Colocamos do outro lado. Vou apresentar aqui para vocês verem. Parte que a gente chama de cascalho, né? Estamos colocando aqui no fundo do serviço. A gente conforme vai jogando material, a gente vai jogando, vai acumulando, a gente vai arrastando. E vai deixando a estrutura cada vez mais larga. E aqui, a gente vai jogando as pedras. Pedra que a gente retira daqui, do tanque. Joga para aqui. E daqui, a gente vai transportando e construindo as moretas de pedra. Essa está compridona. Ficando bonita. Olha, aqui tem um buzeiro. Tem outro ali na frente. Como vocês podem observar, tem uma parte que está seca. É porque eles sofreram com incêndio. Que ocorreu por uma ação externa. Como quem acompanha o canal sabe o que aconteceu. Viu as cenas. E, entretanto, nós decidimos promover a recuperação plena desse ambiente aqui. Olha só, algumas palmas que resistiram ao incêndio, como estão bonitas. Era para estar muito mais adensado. Mas, tem palma nova ali, palma que a gente foi incorporando no sistema. Tem muita palma. Que está pequena ainda, a gente não... E a vegetação está crescendo novamente. E está cobrindo. Mas, é isso, pessoal. Desculpe aí a qualidade do vídeo. Porque minha filha pequenininha, de dois anos, aluna. Raspou o tablet no contrapiso da casa. E aí, o vídeo está ficando assim, um pouco acinzentado. Como alguns amigos que acompanham já comentaram. No mais, é isso, pessoal. Vamos em frente. Próxima vez que a gente vier, que a gente pretende terminar esse pedaço. Forte abraço para todos, forte abraço para todas. Até o próximo vídeo. Fique aí com a imagem do... Estamos no SAF 2 e apresentando o SAF 1. Está do outro lado, está aqui logo.